E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma semana abençoada para todos. A chuva mais forte foi embora, dá lugar ao sol e a um tempo mais estável. O que pode acontecer é que com a evaporação do calor que volta gradativamente, nuvens escuras à tarde podem provocar chuvas trovoadas isoladas. Aquelas que alguns vêm, outros não. Isso vale para o litoral, também para a capital e a grande São Paulo. 28 a 30 graus, sobe a temperatura. Aquele cobertorzinho você guarda por enquanto porque vai ficar quente durante as noites de novo. E as temperaturas no interior já batem 35 graus em algumas regiões do norte e noroeste paulista. Tem chuva isolada no interior entre a região central e o Paraná, mas vai passar durante o dia, pode voltar à tarde. Temperaturas mais elevadas durante a semana e todos os dias com possibilidades de chuvas isoladas à tarde. Quarta, quinta-feira, uma área de instabilidade deve se formar e trazer chuva mais forte novamente. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo